Já de volta com o último bloco do seu programa Amazônia Agora, um grande abraço para você que já interagiu conosco através de SMS, WhatsApp e também lá na nossa fanpage facebook.com.br Amazônia Agora. E dando continuidade a nossa programação de hoje aqui com o Wagner Cuiabano, cantor sertanejo. E para você aí de casa que não sabe, ele fez pré-show para Ivete Sangalo e Chiclete com Bonana. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Bom, isso foi como eu falei para você, eu era cantor de banda de baile, né, eu recebi um convite para ir para o Maranhão, passar uma temporada e lá veio acontecer na cidade de Teresina, no Piauí, tem a Micarina, que é o carnaval fora de época e eu dois dias seguidos eu tantei, fiz pré-show antes do Bel e depois da Ivete, numa quinta e numa sexta. Uma grande responsabilidade. Com certeza. Adrenalina no mundo. Muita adrenalina. Que legal. E Wagner, conta para a gente também dessa questão do sertanejo universitário. O que que não pode faltar num show como esse, num evento? Não pode faltar, por exemplo, aqui assim, aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia e essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. Música que está no sucesso aí de Henrique e Juliano, essa música não pode faltar no show. Com certeza. E agora deixa eu te perguntar, como é que está a tua agenda para esse finalzinho de dezembro, com certeza deve estar cheio e qual a tua programação para 2015, tua preparação? Amanhã a gente tem um evento particular, um aniversário, né, à tarde e à noite a gente vai estar no Rancho Sertanejo fazendo o pré-show do Trio Parada Dura. Quem gosta do sertanejo, quem gosta do sertanejo, quem nunca ouviu falar de Trio Parada Dura, né? Uma música, por exemplo, que... Eu quero que risque meu nome da sua agenda Quem quiser ouvir Trio Parada Dura e ver ao vivo, né, pela primeira vez em Manaus, amanhã a gente vai estar fazendo o pré-show deles lá no Rancho Sertanejo, a partir das 21 horas a gente vai estar por lá. Bom, em 2015, como eu te falei, o lançamento do DVD está para o dia 7 de fevereiro, até o dia 1º eu vou tirar uns dias para descansar, porque graças a Deus foi muito show. É feliz, né, ela é feliz de ter. Em 2014, né, vou visitar a minha família em Cuiabá. Lá para o dia 2, 3 a gente está aqui de volta e dia 7 tem o lançamento desse DVD, que foi feito com muito carinho para toda a população amazonense e brasileira, nacional, né? E Wagner, para encerrar a nossa entrevista, não pode deixar de deixar os seus telefones para contato, o pessoal de casa que gostou, onde pode estar encontrando o seu CD também. É 092-9 na frente, 9166-4716 e 092-9 na frente também, 9194-3420, falar com o Luiz Carlos. Ok, então assim nós vamos encerrando o programa Amazônia agora de hoje, tenham todos um excelente final de semana. Na segunda-feira, a Rosiane está de volta e a gente encerra com música com Wagner Cuiabá. Meu ex-amor, se não for pede muito, dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana, em uma cabana presa meus abraços E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração, deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado e eu faço pecados que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta o meu gosto se aquecer meu corpo, receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível, só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir assim, você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Tchau! 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 Tchau!